Aí, mas pra aquelas minas que fica tudo acanhadinha, cheio de papinho gostoso Quer ficar de beijinho e abraço, século XXI, dia rolar É, parece louco, bagulho louco E chega a passar aquela que tem de ser bichinha, mas o quê? Tava num baile funk quando o TG me olhou Já cheio de maldade, patriota, ele me arrastou Meio me excitando, querendo comer merxota Aí eu gemi pra ele assim, ó Esse é o Didi do bene famoso, mas chucaxota Esse é o Didi do bene famoso, mas chucaxota Bota, 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 famoso, mas chucaxota Bota, 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 b Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esse é o Didi do Beni, famoso, mancho, caixota. Esse é o Didi do Beni, famoso, mancho, caixota. Bota, 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 famoso, mancho. Joga! Bota a mão no bota, 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 bota. Bota, 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 b Tchau, tchau.